Foi apresentado na delegacia do município de Rosário na noite da última sexta-feira um homem pela polícia militar do 27º Batalhão. O homem é acusado, segundo informações, de realizar assaltos no bairro já de recreio, na cidade de Rosário. Ele foi pego pela polícia próximo à Vila Ivar Saldanha, durante uma perseguição policial onde o mesmo havia caído da motocicleta, uma bis. Segundo informações da polícia, a dupla, que vinha realizando assaltos em uma moto modelo bis branca no bairro Jardim Recreio, acabou dando de frente com a viatura da polícia militar no bairro da Vila Pereira. Os meliantes realizaram a fuga e a guarnição militar logo atrás. Quando chegou no bairro da Vila Ivar Saldanha, o piloto de fuga dos assaltos perdeu o controle e acabou caindo com seu comparsa, que estava na garupa da moto. O assaltante, que estava armado na garupa, conseguiu fugir. E o piloto foi preso pela polícia militar, que não resistiu da caçada. Ao chegar na delegacia, as vítimas reconheceram o condutor da motocicleta que estava realizando os assaltos e que foram três nas câmeras de monitoramento que comprovaram as mesmas vertes do piloto e também do garupa que estava na motocicleta, ambos realizando os assaltos no bairro. O piloto, em fuga dos assaltos, foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Em prova, o vídeo de monitoramento do assalto mostra o momento exato em que eles chegam na residência e realizam os assaltos. Depois de alguns minutos, eles deram de frente com a viatura da polícia militar. Na delegacia, assim foram feitos os procedimentos cabíveis perante o homem que foi conduzido sobre as suspeitas de estar envolvido nestes assaltos, segundo as vítimas, e também o boletim de ocorrência que foi feito por elas, para assim serem tomadas as medidas cabíveis. Eu sou Adão Freitas com imagens de Ailson Brasil e voltamos aí com vocês.